Quer dizer então que você está aí com vontade de comprar um ar-condicionado split ou até mesmo já comprou, mas está com dificuldade de arrumar alguém para fazer a instalação? Agora é possível você, dentro do aplicativo da Casas Bahia, contratar um técnico pessoal para ir na sua casa e fazer todo o serviço de instalação. Fique aqui comigo porque eu vou te mostrar tudo sobre a instalação do ar-condicionado split. Vem cá! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dicas do APP e Companhia. Eu sou o Alex Júnior e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre a instalação do ar-condicionado. Como você contratar a instalação dentro do aplicativo, quais são os serviços inclusos nessa instalação e por aí vai. Mas antes disso, eu já queria pedir muito a sua força. Deixe aí o seu like e se você não é inscrito ainda no canal e quer fazer parte da família Dicas do APP e Companhia, se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Gente, como me ajuda aí essa questão, tá bom? E por que agendar esse serviço aí de instalação? Tem diversos fatores. Em primeiro lugar, pela comodidade de você ter uma visita com data e hora agendadas, né? Em segundo lugar, por se tratar de uma instalação mais limpa e também segura. E em terceiro lugar, pela garantia de 90 dias. É isso mesmo, você tem uma cobertura de instalação, uma garantia de instalação de 90 dias. E em quarto lugar, pelo suporte remoto por telefone para tirar suas dúvidas sobre o equipamento e também suas principais funções. Eu já estou aqui com o aplicativo da Casas Bahia em mãos. Você consegue fazer a compra desse serviço direto pelo aplicativo ou no site. Se você ainda não tem o aplicativo da Casas Bahia instalado, eu aconselho você a instalar. Eu vou deixar o link da instalação do aplicativo aqui embaixo. É bem mais prático para você fazer compras pelo dispositivo móvel, como por exemplo, o celular. É bem mais prático, é mais rápido, é mais intuitivo, tá? Então, eu já coloquei o código dessa mercadoria aqui, mas pode ficar tranquilo. Eu vou também deixar o link desse serviço de instalação aqui direto na descrição. É só você clicar no link, eu vou deixar, e aí você vai ser direcionado para esta tela aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui está o código da instalação. Esse código você pode usar tanto no Ponto Free como na Casas Bahia. É a mesma empresa, tá? O custo da instalação é R$679, tá? Vamos aqui, e aí você tem o seguinte, tá vendo aqui, ó? É split, né? Esse valor vai até 7 a 12 mil BTUs, tá? Então, você pode instalar um ar de até 12 mil BTUs no valor de R$679. E também você tem a opção aqui, ó, de instalar um ar de R$16 a 30 mil BTUs também. Olha lá, ó, é um pouquinho mais caro, né? Porque vai levar mais material também. Então, você tem aí um valor um pouco mais caro. Um produto, o de 30 mil BTUs, por exemplo, é um produto mais pesado e por aí vai, tá? Então, vamos botar aqui que o mais comum, a gente vê o pessoal contratando aí o de 12 mil BTUs, né? E aqui você consegue ver as parcelas, ó. Tá vendo? No cartão você consegue fazer uma vez sem juros, a partir de duas vezes tem um juros, o juros é bem baixinho, tá? É um juros de 0,89 aí. No cartão Casas do Bahia você consegue fazer em até 5 vezes sem juros. Mas o que acontece? Quando você compra esse produto, vamos supor, ah, eu queria também, eu queria escolher meu ar-condicionado. Você consegue comprar o ar-condicionado aqui, vamos supor que o ar-condicionado esteja em 10 vezes sem juros. Se você comprar o ar-condicionado junto com o serviço aqui da instalação, vai juntar as duas mercadorias e provavelmente você vai ter um parcelamento aí sem juros. Talvez você está me perguntando aí, Alex, mas o que vai incluso nessa instalação? Olha só a quantidade de benefícios que você vai ter aí na sua instalação, no seu técnico pessoal aqui. Vamos lá. Visita técnica para verificação, orientação e instalação do equipamento. Você vai ter a instalação das unidades condensadora, né? Aquela que fica atrás, né? Pro lado de fora, né? O lado externo. E evaporadora também aí do aparelho, aquela que fica, a unidade que fica internamente, né? Evaporadora. Realização de um furo reto para a passagem da tubulação. Você vai ter instalação de até 5 metros de toda a tubulação frigorífica, né? É bastante coisa, 5 metros. Suporte metálico para o condensador externo do tipo padrão no formato L, tá? Aquela famosa mão francesa, né? Você também vai ter aqui o fornecimento de carga de gás refrigerante adequada ao modelo do equipamento necessário. Olha só que legal aí. E aí você vai ter também os testes finais e demonstração de funcionamento na presença do responsável aí no local, tá? Então assim, isso é muito bom, muito bom mesmo. E quais são os materiais inclusos? Você vai ter parafusos, porcas e buchas incluso. Você vai ter tubulação de cobre com isolamento térmico de até 5 metros. Fiação elétrica que liga a evaporadora à condensadora em até 5 metros. Então todos esses itens aí ficam incluso na instalação do ar-condicionado. E aí eu queria vir aqui antes de terminar com você, porque algumas pessoas já fizeram a compra na instalação e elas já comentaram aqui a respeito. Vamos ver então como é que foi aqui a avaliação e o comentário das pessoas que fizeram o serviço, né? Você tem aqui uma avaliação de 4.5, né? A maioria aqui deu entre 4 e 5 estrelas para a instalação do ar-condicionado. E vamos aqui contra fato, não há argumento, né? Vamos ver aqui direto com a Amanda. Olha só o que a Amanda disse. A empresa que faz a instalação está de parabéns. Tanto pelo atendimento, que foi excelente, e a velocidade surpreendeu minhas expectativas. Super recomendo. E aí você tem a Valéria aqui também que diz o seguinte, ó. Poderia colocar o número de telefone para entrarmos em contato com a empresa assim que efetuarmos o pagamento, pois levou alguns dias para conseguir. Mas também depois que conseguir, imediatamente a empresa veio fazer a instalação. Até o momento está tudo bem. Fica tranquilo, porque eu vou também deixar esse telefone aqui, né? Eu estou aí para te ajudar mesmo. Eu vou deixar aqui o telefone da instalação aqui na descrição também, para você não precisar ficar correndo. E agora, como é que eu faço para achar o telefone e tal? Eu vou deixar o telefone aqui na descrição para você. A Kátia disse o pessoal muito educado, Nilton, Nailton disse ok. A Enedida diz o seguinte, o que eu não gostei foi que eu tive que me virar para conseguir o número deles, para agendar, para agendar a instalação. Eu acho que eles é que tinham que entrar em contato com o cliente, mas assim que entrei em contato, agendei. Eles vieram no outro dia, mas foi tranquilo. Os rapazes, é muito gente boa, né? Então, os dois questionamentos aqui que teve foi para a questão do telefone. Então, eu já corri na frente, né? Aqui eu não corro atrás não, hein? O Alex Júnior aqui do Dicas do APP, ele corre na frente. Já arrumei esse telefone para você e deixei aqui na descrição. E aí, para não esquecer, a instalação, a execução desse serviço vai depender de a realização da compra, tá? A contratação, né? É óbvio. Em segundo lugar, a confirmação de pagamento do agendamento via central. Olha aí, como é que eu consegui o telefone. É o 0800 735 mil. E em quarto lugar, depende da infraestrutura previamente disponibilizada pelo cliente, com redes de energia e de drenagem de água, tá bom? Então, é isso aí. Eu espero, de alguma forma, ter te ajudado com essa questão. Aqui na loja, aqui nós temos feito bastante. Para quem não sabe, eu trabalho na Casas Bahia. E se você quiser comprar um ar-condicionado e comprar diretamente comigo, né? Pelo meu link aí no aplicativo, me chama aqui no WhatsApp. Eu vou deixar o meu link aí para você me chamar aqui no WhatsApp se você precisar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Foi uma honra ter feito esse conteúdo para você. E até a próxima! Tchau, tchau!